Olha, a delegada Miriam Moura enviou um vídeo onde conta detalhes da investigação do caso do Ceridó. Vamos ver agora o que é que nós temos aí sobre esse fato, vamos lá. Dia 23 de abril de 2023, por volta das 17 horas e 30 minutos, no sítio de Jericó, zona rural de São Vicente do Ceridó, a vítima Josinaldo Pereira dos Santos, de 47 anos, natural de João Pessoa, foi vítima de golpes de arma branca e disparos de arma de fogo praticado pela pessoa de Jailton Ferreira, sendo que este último conviveu maritalmente com a pessoa de Maria José da Costa e esta era a atual companheira da vítima Josinaldo Pereira dos Santos. Segundo Maria José, o Algoz, quando ali chegou numa motocicleta, já veio portando arma de fogo e à procura da vítima. Ingressou em sua casa, a vítima, ao vê-lo, saiu correndo, mesmo assim foi alcançada pelo Algoz na casa vizinha, que era do pai de Maria José, e ali foi esfaqueada e mesmo pedindo e implorando para não ser assassinada, foi assassinada por Jailton com não só as facadas, como também disparo de arma de fogo. Segundo Maria José, disse que o motivo dessa morte foi porque o Algoz tomou conhecimento que a vítima teria abusado sexualmente a filha dele, de 11 anos de idade, e que convivia, era criada por Maria José e pela vítima Josinaldo. Com relação ao suposto abuso sexual, já determinamos que a criança de 11 anos seja ouvida na delegacia, na companhia de sua genitora, para que passe pelas primeiras oitivas e narra se realmente isso aconteceu, para que possa ser colocado isso dentro do procedimento policial. Mas, desde já, a gente informa que não existe nenhuma investigação, nenhuma denúncia anterior dessa suposta prática de crime sexual. É, e se tiver acontecido, se houver, quem pode ser responsabilizado é a mãe, se permitiu ou se omitiu. Esse aí já é iniputável para a eternidade, né, infelizmente foi assassinado. Mas, eu não estou muito acreditando nessa tese, não. Porque aí está mais para ciúme, né, infelizmente, tá bom? Olha aí, o que é que dá. É um sentimento de, é, a pessoa é dono do outro. Ninguém é dono de ninguém, não. Eu não conheço nenhum caso de amor eterno, por mais que a pessoa diga, olha, fulano é minha alma gêmea. Eu concordo. Mas, na hora que ela morre, que o cachorro está fechando, a pessoa não diz, eu vou com ela. Não vai, né? Não vai. Isso é, são sentimentos terrenos. O que acontece depois é diferente, após o desencarne, após a morte. É outra situação, tá bom? E a gente paga aqui e paga lá, viu?